A tempo, vamos ver com o Pupu Quem vai ser o primeiro? Deixa eu ver você Escapa a espada, mano Tá com delay Você já foi Toma burrito, você Pronto, já foi os três Tchau, galera Eu não sei, porque na hora que a gente tem uma guerra A guerra me massacrou duas vezes Fui ganhando ele arrecer Ah, não Ah, não